A CIDADE NO BRASIL Sim, Morpho, nós já estamos indo. Até mais, papai. Tchau, tchau. Me dê seus doces. Esqueleto! Minha nossa! Esses são trajes assustadores. Deixe-me ver. Eu quero a minha mãe! Todo mundo, isso não é uma brincadeira. Tem um navio fantasma de verdade a solta. Apaguem as luzes. Fechem as janelas. E tranquem as portas! Isso parece ser um problema muito sério, Morpho. Sem doces? Vamos embora, Morpho. Nós não vamos deixar ninguém estragar nosso Halloween. Mimimimila! Hã? É de verdade! Mexa-se, pirata-fil! Aquele maldito animal de estimação mágico não vai fugir com o nosso navio. Oh, um pet mágico! Olha, Morpho! Esse deve ser o Spookler. Aquele pet mágico que o papai falou hoje mais cedo. Morpho, morfe em uma aranha e vamos atrás dele! Ei! Olha só pra mim! Eu posso voar! Claro que você pode! Você é um fantasma! O quê? Um fantasma? Isso é demais! Nenhuma parede vai nos impedir agora de pegar todo o tesouro do mundo! Venha, pirata-fil! O papai disse que a magia do Spookler dura apenas por uma noite. Você quer virar um fantasma por uma noite também, Morpho? Ahá! Ahá! Uhul! Whee! Mas se não podemos tocar em nada, como vamos pegar os nossos doces? Sem doces! Nós podemos pedir ajuda para o papai! Ah, Spookler! Tudo aqui está tão quieto! Uau! Fantasma! Sou eu, Morpho! Nós vimos o Spookler, papai! E ele nos transformou em fantasmas por uma noite! Oh, uau! Isso é mesmo incrível! Mas assim não conseguimos segurar nada! Você pode nos ajudar a pegar os nossos doces? Tudo bem, Mila! Vamos lá! Não miserable! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um! A CIDADE NO BRASIL